Saiba que para o seu cérebro algo é muito imediato, ele tende a querer fazer menos aquelas coisas que te trazem dor e quer fazer mais aquelas coisas que te trazem prazer. Portanto, se você quer gerenciar os seus hábitos, gerenciar as suas atitudes, bastaria você saber gerenciar essas duas fontes, a dor e o prazer. Agora isso leva a uma pergunta direta, André, tudo bem, mas como é que eu faço para associar dor a uma coisa que eu gosto muito, tal como comer um bolo, comer um brigadeiro? É exatamente esse o tema da nossa discussão de hoje. Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral e criador do método Reprograme o Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme o Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. E hoje a gente retoma a série diária, normalmente acabou ontem a jornada de reprogramação cerebral e foi um período magnífico, diversas transformações, milhares e milhares de pessoas, de fato, transformadas, agradecidas pelo período que aconteceu. Porém, agora o foco volta a ser aqui, volta a ser o seu próprio cérebro, as reflexões diárias. E essa é uma reflexão que é bastante importante. É muito imediato mesmo para o nosso cérebro. Ele tende a deixar de fazer tudo aquilo que é associado a uma certa dor, aquele fato. E tende a buscar mais e mais aquilo que nos traz um certo prazer. E, obviamente, aquelas coisas que a gente sabe que a gente não deveria fazer, talvez sejam coisas que nos tragam prazer. Tal como comer um brigadeiro, comer um bolo, ficar ali assistindo televisão, ficar ali no joguinho. Como é que a gente sai desse tipo de coisa que a gente gosta de fazer? Como é que a gente pode colocar dor nesse tipo de coisa? Talvez não seja uma pergunta imediata. Eu gostaria que você estivesse refletindo enquanto eu estou falando com você e, de repente, vem neste momento na sua cabeça alguma situação, de repente, que você deveria não comer um doce ou, de repente, entrar em ação, produzir e você simplesmente procrastinou porque você estava com preguiça. Como é que você pode gerenciar? Como é que você pode colocar dor, de repente, em descansar? De repente, em comer um doce que é aquilo que te dá tanto prazer naquele momento? E aqui está, sim, o segredo. Naquele momento. Saiba que o ser humano é a única espécie que consegue entender o impacto do futuro na sua vida. A gente consegue, sim, projetar a nossa vida para o futuro. A gente sabe exatamente o que tende a acontecer se a gente mantiver uma característica. Se a gente mantiver a nossa atitude, a gente consegue ter clareza de qual é o caminho que isso vai nos levar. E é exatamente isso que você tem que utilizar. Um outro fator que o ser humano tem é a capacidade de conseguir direcionar o seu foco. Você pode e deve direcionar o seu foco para aquilo que mais te convém, para aquilo que mais está alinhado ao seu objetivo. Portanto, você pode olhar para um bolo e pensar duas coisas. Uma coisa é você olhar para aquele bolo e pensar no prazer instantâneo que ele vai te dar. Aquela delícia, aquele gosto maravilhoso. Vai encher a sua língua, você vai encher o seu cérebro de dopamina. Só que isso dura o tempo que você come aquele bolo. Passou ali um minuto, dois minutos, que você acabou com o bolo. O que vai começar a acontecer, caso você esteja de regime, por exemplo, é que vai começar a entrar no seu cérebro uma séria dor na consciência. Você fala, poxa, eu não devia ter feito isso. Já neste momento, passou simplesmente dois minutos e já a dor entra de forma presente no seu cérebro. Se você ainda deslocar um pouco mais adiante o seu cérebro, você consegue perceber que lá na frente, esse tipo de atitude, esse tipo de fraqueza de não saber dizer não para um bolo, apenas como um exemplo, pode te levar a ter sobrepeso, pode te levar a ter todas as doenças decorrentes de sobrepeso, pode te levar a diabetes, pode te levar a qualquer tipo de situação que uma má alimentação pode levar. E você consegue sim imaginar tudo isso. Agora, por que é que você não conseguiria imaginar isso no momento em que você toma a decisão, vou comer esse bolo ou não vou comer esse bolo? É exatamente isso que você tem que fazer na hora da decisão. Na hora do momento em que você é defrontado ali com aquele bolo, é ali que você tem que fazer esse tipo de comparação. Não permita que você passe pela experiência e só depois você venha com todo esse tipo de peso na consciência. É exatamente na hora que você se depara com o bolo que você tem que ter muita clareza de qual é a dor que você vai ter assim que você acabar aquele bolo, porque são apenas dois minutos de prazer para o restante da sua vida inteira de dor. Especialmente se você estiver ali constituindo um hábito de sempre que aparecer alguma coisa que você deveria não comer, você simplesmente não tem como mais controlar porque você se tornou cada vez mais fraco. Esse hábito é algo muito ruim e é exatamente isso que você tem que começar a precificar. Se tivesse ali na sua frente a pessoa que cuida da sua saúde ou de repente o seu nutricionista, ele com certeza viraria para você e falaria cara, está completamente errado o que você vai fazer, olha o que você está fazendo com o seu corpo, olha o que vai acontecer com você daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Para com isso! Por que é que a gente precisa de uma opinião de um terceiro? Por que é que a gente não consegue colocar essa informação que a gente já sabe nós mesmos dentro do nosso próprio cérebro? E é exatamente essa a sugestão que eu te dou. Quando você estiver ali na dúvida, que você não sabe se tem que fazer alguma coisa, você vai procrastinar, você vai ficar com preguiça, você vai comer o que você não deve, é a hora de você parar, refletir, olhar de cima a situação, pensa no presente, o prazer que você vai ter ali no presente e a dor que você vai ter para o restante da sua vida. Dois minutos versus o resto da sua vida, sempre escolha o resto da sua vida. Dois minutos não são absolutamente nada. Se você conseguir começar a controlar isso, você nem mais vai passar por esse tipo de reflexão, porque você já vai estar dentro do seu cérebro com um novo hábito, o hábito de não mais permitir que o prazer temporário, que aquele prazer ali instantâneo determine a sua rotina, determine as suas atitudes e, ultimamente, determine a pessoa que você é. Não permita que isso aconteça, seja você mais forte, seja você a pessoa que controla o seu cérebro e torna você o seu cérebro cada vez mais forte. E é exatamente isso que eu gostaria que você fizesse. Então, se você gostou da sacada de hoje, coloque aqui embaixo como é que você vai fazer isso no seu dia a dia, quais são os elementos que você vai colocar a dor e já coloque aqui embaixo. Bolo igual alguma coisa pra você, procrastinação igual alguma coisa pra você. Quanto mais você verbalizar, quanto mais isso ficar verbal, visível pra você, mais intenso isso vai ser pra você e pro seu cérebro, principalmente. Então, coloque aqui embaixo o comentário. E se você acha que esse vídeo pode contribuir com alguma pessoa, não deixa de encaminhar pra ela, pra que ela tenha essa mesma reflexão com você e pra você participar da jornada de reprogramação cerebral, que agora vai demorar um pouquinho, porque a gente acabou de sair da última jornada, mas mesmo assim, não deixa de se inscrever em reprogrameseucerebro.com.br pra você, pouco a pouco, 1% a cada dia, ficar cada vez mais no controle dessa máquina poderosíssima, entendendo exatamente qual é o papel da dor, quais são as barreiras que impedem o seu cérebro de entrar em ação. E você, simplesmente, por desconhecer essas barreiras, permite que você seja interrompido, que todo o seu progresso, todos os seus sonhos, simplesmente fiquem pela estrada da vida, porque você não dominou o seu cérebro, no momento mais importante, que era você que deveria estar no controle dele. E pra você não perder o capítulo de amanhã, nessa série de 365 dias seguidos, todos os dias, um novo vídeo, que está chegando ao final, não deixa de se inscrever em algum lugar, aqui nessa tela tem um botão, assinar, clica nele, e automaticamente, a gente vai estar junto aqui, amanhã, às 19 horas, pra mais uma reflexão, a respeito dessa máquina poderosíssima, e destravando as barreiras, e colocando ela pra funcionar, a seu favor, e como eu sempre digo, não espera nada disso, pra amanhã não, porque você já sabe, o seu futuro começa hoje. No Brain, No Gain, te vejo amanhã.